Vamos dar sequência falando um pouco mais sobre essa coleção verão da Comfort Shoes, especialmente essas sandálias da Usaflex, que eu tenho certeza vão ser as mais usadas do verão, porque aqui a gente tem o salto bloco. Amei essa daqui, corda, coordenando com esse mood. Acho que dá certo com tudo, hein? É uma sugestão boa. Essa daqui eu também curti demais, tanto no preto quanto nesse tom de jeans, porque a Anabella, além de trazer conforto nessa mistura de cores, ficou super charmoso. Essa também vem na mesma proposta que eu amo ver nem, sabia? Eu acho que dá uma iluminada no pé de um jeito especial, diferente. Olha que linda essa daqui. Mas essa daqui é a minha favorita, porque além de ser um salto bloco, que eu sou apaixonada, amo, ela é toda acolchoada aqui dentro. O rosto maior apoia o pé, o pé fica mais confortável e eu achei ela linda demais. Já pensou em um shortinho, uma calça jeans? Você precisa passar por aqui pra conhecer. Eu sei que eu tenho uma iluminada no pé. Eu sei que eu tenho uma iluminada no pé. Eu não queria que você fosse uma iluminada no pé. Eu sei que você pode fazer melhor. E me sei que você não pode ser uma iluminada no pé. Eu quero que você fosse uma iluminada no pé. Eu quero que você fosse uma iluminada no pé.